E aí família, vamos lá? Tá na hora da informação, por que eu falo isso? É sobre a nova variante que acharam no Vietnã, tá? Então para as pessoas que já sabem sobre a variante, pode ser que aconteça de aparecer alguma informação nova. Mas esse vídeo é mais para as pessoas que não sabem ainda dessa variante, tá? Eu tenho recebido algumas perguntas, falam assim, ah, eu nem sabia dessa variante, como teve num comentário, recebi alguns e-mails também perguntando, não tem mais informações sobre essas variantes? No caso assim, dessa variante? Pois bem, vou trazer para você agora, tá? Então se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal, né? E ative as notificações, mas vamos lá a matéria. Tá na hora do vídeo, hein? Vietnã detecta híbrido de variantes do coronavírus da Índia e do Reino Unido, no caso assim, o britânico, tá? Então já deu para você sacar que a coisa vai ficar feia. As autoridades do Vietnã detectaram uma nova variante de coronavírus, que é uma combinação das variantes do coronavírus da Índia e do Reino Unido, e se espalha rapidamente pelo ar, disse o ministro da Saúde no sábado. Então ela é muito transmissível pelo ar, pelo visto. Se essa jabiraca, como é que se fala, bater aqui no Japão, não vai dar o que presta. Eu falo isso porque... Quem conhece o Japão sabe que os lugares costumam ser lotados. E nem sempre tem algum ser humano, né? Que é legalzinho, que usa máscara. Sempre tem uma miséria com a máscara debaixo do queixo, de pendurado na orelha, ou sem máscara, né? E se for realmente transmissível da forma que eles estão falando, que é pelo ar, até andando na rua é perigoso. Por quê? Existe aquela aglomeração. Se você parar num sinal, por exemplo, ou for num parque aqui no Japão, que os parques são lotados, o que vai dar? Não vai dar nada o que presta. E a galera no parque, sem máscara, o que vai dar disso? Mas continuando. Depois de conter o vírus com sucesso durante a maior parte do ano passado, o Vietnã está lutando contra um aumento nas infecções desde o final de abril, que responde por mais da metade de um total de 6.856 casos registrados até agora e houve 47 mortes. O Vietnã descobriu uma nova variante do coronavírus, combinado as características das duas variantes existentes encontradas pela primeira vez na Índia e no Reino Unido, disse o ministro da Saúde, Nguentang Long. Rapaz, nomezinho miserável para poder pronunciar. Desculpe se eu pronunciei errado, tá? Descrevendo-a como um híbrido das duas variantes conhecidas. Que o novo seja uma variante indiana com a mutação que originalmente pertence à variante do Reino Unido. É muito perigoso, disse ele a uma reunião governamental, cuja gravação foi obtida pela Reuters. Então já deu pra sacar que vazou a informação aí, né? O país do Sudeste Asiático havia detectado anteriormente sete variantes do vírus. B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7.7. Nesta brincadeira aí já são quatro vírus diferentes, conhecido como a variante do Reino Unido. Agora é B.1.351, A.23.1 e B.1.617.2 Conhecido como a variante indiana Long diz que o Vietnã em breve publicará dados do genoma da variante recém-identificada Que ele disse ser mais transmissível do que os tipos anteriores conhecidos Meu irmão, até arrepiou, não sei se dá pra vocês verem Não vai dar o que presta essa variante, meu irmão Pelo menos aqui no Japão, não vai dar o que presta Porque quem conhece o Japão, ou tem noção do que o Japão é Sabe que tudo quanto é lugar é aglomerado de pessoas E se essa jabiraca desse vírus cair aqui, não vai dar o que presta, bicho Mas vamos lá A Organização Mundial da Saúde, no caso a Vulgo OMS Identificou quatro variantes de SARS-CoV-2 De preocupação global Isso inclui as variantes que surgiram primeiro na Índia Depois na Grã-Bretanha, África do Sul e Brasil No momento, ainda não fizemos uma avaliação Da variante do vírus relatado no Vietnã Disse Maria Van Kerkhove Líder técnica da OMS para o coronavírus Em um comunicado por e-mail Nosso escritório está trabalhando com o Ministério da Saúde do Vietnã E esperamos mais informações em breve Graças a Deus não foi o Tedros que falou Porque o Tedros quando ele abre a boca, rapaz, dá até desgosto Pra quem não se lembra, foi o Tedros que falou Que não precisava usar máscara, não tinha perigo algum Que a máscara era dispensável Que o coronavírus não trazia riscos Por causa do uso da máscara Então você já sacou Que no caso do Tedros abre a boca Fica complicado Por isso que eu Eu, pelo menos eu Estou falando por mim agora Eu perdi um pouco a respeito pela OMS Pela série de erros que ele vem cometendo Quem acompanha o canal há mais tempo Deve se lembrar que eu já vinha relatando esses erros Aí passava tempo Aí a OMS se retratava Só que nisso Já infectou um monte de gente E um monte de gente morreu Por causa desse erro da OMS Principalmente o Tedros Quando ele abre a boca é complicado Mas de qualquer maneira Vamos lá, continuando Pelo entendimento atual da OMS A variante detectada no Vietnã Foi a variante B.1.617.2 Mais comumente conhecida como a variante indiana Possivelmente como uma mutação adicional Disse ela No entanto, forneceremos mais informações Assim que recebermos Acrescentou Van Kerkhoff Eu também Assim que eu receber mais informações Passo pra vocês, tá? Isso aqui é só as informações iniciais Long disse que as culturas de laboratório Da nova variante Mostraram que o vírus se replicou Muito rapidamente Possivelmente explicando Por que tantos novos casos Apareceram em diferentes partes do país Em um curto período de tempo O Ministério da Saúde disse Na reunião Que o governo está trabalhando Para garantir 10 milhões de doses De vacinas Sobre o esquema de compartilhamento De custos da COVAX Bem como Mais 20 milhões de doses Da vacina da Pfizer E 40 milhões do Sputnik V da Rússia O país De cerca de 98 milhões de habitantes Já recebeu 2,9 milhões de doses E pretende garantir 150 milhões Este ano É, mas de qualquer maneira Até as vacinas chegarem E forem aplicadas Muita gente já foi pra terra do pé junto Então já deu pra você sacar agora As primeiras informações Do que é a variante Vietnã-Mita Tá certo? Então Se você achou Que o vídeo Foi instrutivo Que outras pessoas merecem Compartilhe o vídeo Tá? Para as outras pessoas Ficarem sabendo Realmente do que é essa Essa mutação Do Vietnã Vietnã-Mita E o que o bicho Pega pro lado dela Até porque é mais transmissível Pelo ar Tá certo? E se você gostou do vídeo Por favor Se inscreva no canal E acione O sininho ali Clique no sininho Pra você receber as notificações Das novidades Do canal Assim que o canal tiver Mais novidades Ou tiver Mais informações Sobre Essa variante Você pode ter certeza Que nós Vamos postar Para você Um abraço Até o próximo vídeo Até mais